E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo, a obra do túnel de Itaguatinga. Antes vamos fazer um 360 graus ali na nossa querida bandeira, rapidão. Ali o centro administrativo de Itaguatinga está abandonado. Há pouco antes ali tem o Serejão, estádio Serejão, onde o Corinthians parece que disputou a final com o Brasiliense, na época em que o Brasiliense estava em alta, da Copa do Brasil, há uns anos. E o Brasiliense ficou como vice-campeão, mas foi na época em que o Brasiliense estava muito bom. Inclusive, alguns inscritos aqui tiveram presentes ali no jogo. De Corinthians e Brasileiense. Acho que era a Copa do Brasil, se não me engano. É a nossa querida bandeira, bandeira do Brasil e super alegre. Vai deixando seu like, compartilhe o vídeo. Hoje vou dar informação muito importante de um novo desvio que haverá aqui no sentido de Itaguatinga. Já para você ficar esperto. Então, despedindo aí da nossa querida bandeira. Bom, essa décadas atrás, por aqui, teve uma pista de motocross, que da criança que meu pai me trouxe uma vez para assistir. Foi bacana, mas teve uma baguncinha na época. Aqui, paintball, você gosta de paintball, muito bacana. Aqui, em cima à noite, nessa parte ali de cima, fica um quiosque, acho que vende camarão e tal. Ali vende palmonha, 4 reais. Cada palmonha só 4 reais, muito barato. Pense na palmonha com queijo e com café, bom demais. Aqui tem a floricultura onoyama, você que vai casar, ótimo local, salão, acho que tem flores. Ali tem transplantes ali do outro lado também. Vou dando um pouco a rota. Então, esse ângulo aqui está ótimo. A partir de hoje, 1º de julho, esse vídeo foi feito ontem, de tardezinha, mas estou subindo agora. Então, a partir de hoje, 7 de julho, ou 1º de julho, vai ter uma faixa aqui, no sentido de Taguatinga, vai ser interditada. Mais ou menos daqui até aqui. E essa interdição vai durar 40 dias. É necessária para a continuidade do serviço de lançamento de drenagem na bacia de contenção do túnel. Ou seja, a água que vai passar ali pelo túnel, vai vir por aqui, vai vir por aqui. E aqui, pelo que eu vi, vai ter como se fosse um lagozinho. Que, pelo que eu vi pela imagem, a água vai vir, vai vir para cá, né? Tipo, como se fosse uma piscina grande. Aí, pelo que deu interesse, vai ter uma encanação, sei lá. E vai jogar essa água no córrego Taguatinga. Então, toda a água que vai passar ali pelo centro, pelo túnel, não tem nenhum perigo de enchente. Inclusive, vou colocar novamente a visita que eu fiz pessoalmente por dentro do túnel, que o Iger explica muito bem. Então, você vai entender melhor. Então, toda a água que você vai passar por ali, vai vir pela, sei lá, tubulação que eles vão colocar. Essa tubulação vai vir nessa área aqui, como se fosse uma piscina grande. E pelo que deu a entender, aí vai ter, tipo, um encanamento, sei lá. E vai jogar essa água aqui, para o córrego Taguatinga. Então, de tardezinha, costuma ter engarrafamento grande aqui. Então, nesses dias, óbvio que o engarrafamento vai ficar maior. Se você puder desviar daqui, for nesse sentido Taguatinga, vai ser melhor. Aqui é o antigo CIT, que é o paradiso, um abraço aí para todos. Ali é a feira dos importados. Assim, tem causado transtornos a obra, mas vai valer muito a pena. É igual eu falo e não canso de falar. Quando eu tenho a obra do metrô, aqui no centro Taguatinga, por exemplo, foi um transtorno muito grande. Aí eu pergunto, e se não tivesse o metrô, o transporte público já é um caos. E se não tivesse o metrô, seria pior ainda. Então, vai valer muito a pena. Faz parte. É igual a reforma em casa, pessoal. A reforma a casa é aquela sujeira, poeira e tal, mas depois fica pronta e fica muito bom. Aqui é a feira dos importados de Taguatinga. Qualquer dia desse, fazer um vídeo pessoalmente ali, mostrando as bancas. Aqui é a rampa que o BRT vai passar por cima. Aqui é essa obra gigantesca. Tá vendo? Aqui, como se fosse cales, sei lá. Pessoalmente, eu vi, isso aqui é largo e profundo. Então, quem vai aqui no sentido da EPTG, essa pista vai ter um caimento pra cá. Então, vai jogar toda a água pra cá. E quem vem da EPTG no sentido de Cilândia, essa pista vai cair, tipo, um caimento pra cá. Então, a água vai vir toda aqui. E por dentro do túnel também foi tudo planejado. É muito moderno. Então, aqui é o antigo viaduto, né? Simbora. Um abraço pra todos aqui das banquinhas, Banco Paraná, Banco Estrela, todos os bancos que estão funcionando normalmente. É o pessoal trabalhando ali, ó. Essa parte aqui foi feita lá em cima. O pessoal vai, acredito, vai lembrar. Aí, então, lá na parte de cima tá já aterramento. Aí você pergunta, uai, mas não estava interditado, inclusive no último vídeo eu mostrei que estava interditado, mas ontem foi o quê? Quinta-feira. E o que acontece? De terça a quinta, interdição será do quê? Das sete da manhã às dezesseis horas, ou seja, das sete da manhã às quatro horas da tarde. Então, eu fiz o vídeo após as quatro horas da tarde. Então, é isso. Aqui uns prédios, né? Precisa de uma reforminha. Aqui embaixo vai ficar, entre os carros e a parte de cima, tipo, um centro administrativo, pessoas trabalhando, terão salas, porque o túnel vai ser todo monitorado 24 horas por dia, terão sensores, por óbvio, câmeras, sistema automatizado. Não vai ser bagunçado. Esse prédio aqui tá frio. Mas, é, acho que ele tá na ação da justiça. Então, vamos passando aqui, ó. Tá vendo? Esse horário aqui tá interditado. Aqui o pessoal trabalhando, ó. Tá avançando. Aqui. Aqui. É a passagem do metrô subterrâneo. Dos pedestres. Tinha um antigo, aí foi demolido, né? E foi feito esse mais moderno e que é de acordo com a obra do túnel. Segundo o Ibanez, final de julho, deste mês, né? Estamos de julho, será liberado, inaugurado, essa parte aqui, ó. Quem vai da IPTG, sentido, Celândia. Então, já vai ficando aí essa informação. E 10 de julho vai ter uma mini maratona. Aqui, vai sair do túnel de Itaguatinga, corrida, vai iniciar e a chegada vai ser também num túnel, tipo assim, sai daqui e tal, aí depois a gente volta. Tá vendo? E o túnel tem 1010 metros de comprimento. Para os curiosos de plantão. Os ônibus, ubi e tal, esses ônibus vão continuar passando aqui por cima, por óbvio, né? Que as paradas ficam aqui em cima. E pelo que eu fiquei sabendo, embaixo vão passar carros, caminhões, ônibus de viagem e tal. E aí a pessoa, ah, mas o túnel não deve ser baixo. Não, ele é muito, o teto fica muito, é muito alto. Então, e vai ter placa de sinalização e tal. Simbora aí o pessoal trabalhando. Eu abracei para todos que estão envolvidos na obra, te falando direto e indireto. E estamos no vídeo de número 68. Primeiro vídeo, salvo engano, foi em julho de 2020. Todos os vídeos estão na playlist. Se você tiver com saudade de ver como que era antes, eu tava atingindo isso aí na playlist. E daqui 10, 15 anos, vai servir como, digamos, um marco histórico. Se a pessoa tiver curiosidade de saber, ah, como que era antes e tal, ah, eu tô com saudade de saber como que era, de como era Taguatinga antes. Então, vai poder ver aqui através de playlists. Meu canal tá crescendo, graças a Deus. Em breve seremos 9 mil inscritos. Quando fizer 10 mil, irei fazer uma live. Uma comemoração aí, essa grande obra. Único, educacional, ali tem Taguaciclo, bem de frente ali a lojas americanas, eu costumo levar minha bike lá. Pessoal, super gente fina, rendimento ótimo, de ótima qualidade. Então, vamos que vamos. Aqui vai ser a Inice, a Decidona. Aqui tem as placas, né? Cementícias, que não pegam fogo e tal. Aqui é onde vai passar o BRT. Então, provável iluminação, sistema de exaustão, equipamentos de combate a incêndio, painéis luminosos e tal. Aqui por dentro, quem não viu o vídeo que eu fiz, os vídeos que eu fiz da visita interna, pode ver. Vou ver se coloca o final da tela aqui. Tipo, daqui, mais ou menos, só exemplo. Lá embaixo daqui, até aqui, se tem tipo uma entrada. Essa entrada não vai ser tampada. Por quê? No caso de haver acidente, algo do tipo, ambulância, sei lá, viatura da polícia. Vem ter que dar a volta todinha no túnel, para depois entrar no que realmente é o que aconteceu do fato, vai poder entrar ali pelo meio. Então, vai ser possível acessar de um túnel para o outro, aqui pelo meio. E no caso de batida, acidente, tem um local de proteção para os pedestres, bem na lateral. Então, é isso. Continuemos. Então, terão luminários, por óvio, estarão instalados em espaçamento de 10 metros, entre um e outro. A cada 60 metros, hidrantes e extintores estarão disponíveis. No caso de emergência, terão 7 saídas de emergência, todas munidas de portas. Corta-fogo. Então, para que haja uma qualidade de ar muito boa, o sistema de exaustão da passagem terá 52 ventiladores, cada um com 1,3 metros de diâmetro. A potência dele será controlada de forma automatizada. Então, vai ser algo bastante moderno. Muito bom. Se esses sensores detectarem fumaça, ficarão responsáveis por aumentar a velocidade das bases, de acordo com a necessidade, se houver engarfamento intenso ou até incêndio dentro do túnel, a rotação aumenta o suficiente para aspirar a fumaça e lançá-la para fora da passagem. E no caso de queda de energia, falta de energia, três geradores deram autonomia de até 60 minutos, não só para os ventiladores, mas também para todos os equipamentos de segurança. Aqui o centro de Targuatinga. Um abraço aí para todos da ótica de Diniz, acompanhando aqui no canal. Também tem ótica Pérolas. Fica bem por aqui, tem outras óticas. Vou fazer um vídeo ali pessoalmente na ótica Pérolas, que foi pedido. Praça do Relógio, um abraço aí para todos da administração de Targuatinga, pessoal super prestativo. Um abraço para o pessoal da Secretaria de Obras do GDF, pessoal também de gente boa, pessoal da Nova Cap. A Praça do Relógio vai ser formada, chafariza, calçada e tal. Terá ciclovia ali no centro de Targuatinga, polevar, estacionamento será ampliado, será bastante arborizado também. Aqui é a nossa querida Avenida Comercial. E óbvio que quando o cruzamento ali que dá acesso no sentido de Alameda está interditada, a Avenida das Palmeiras fica o quê? Muito engarrafada, porque quem vem daqui e para ir no sentido da Alameda vai ter que fazer como no início da obra. É que quando foi ali interditado o cruzamento, vai ter que subir por aqui, e dar aquela volta todinha lá por cima e descer no sentido do Alameda. Então fica aí essa informação. Ali fica o Parque, o Otágua Parque. Ali é o Vicente Pires, né? Querida Vicente Pires. Aqui é a Avenida das Palmeiras. Os carros sobem nesse sentido e nisso. Nesse sentido aqui o carro sobe na contramão devido à obra, por mais que o da Alameda termina, é óbvio que os carros vão passar no sentido normal, de cima para baixo. Aqui tem uma loja de bike também. O Alameda vai ser muito bem recebido. Ali um pouco mais para cima. Aqui, ó, a Avenida das Palmeiras. Então, com o desvio, o pessoal que vem ali, ó, passa por ali, vem aqui, sobe, sobe, sobe. Aí sai lá, é, na parte de cima e ou pega a IPTG ou desce ali no sentido do Alameda Shopping. Vamos fazer uma visita rapidinho aqui na Praça do DI. Está tendo uma reforma lá. Olha lá, estão terminando de reformar. Acho que está faltando só aquela pedaço ali. Outra parte já foi reformada. Aí, olha lá, o pessoal trabalhando. E mostrar o que é o Top Mall, o Shopping, o Top Mall, quem é que lembra? Teve incêndio, se não me engano, em 2013. Aí, está ali desativado, infelizmente. Ele ficou manchito, olha lá, o Shopping JK, aquela ponta ali. E se simbora. Ali, olha lá, o Alameda Shopping, fica bem lindo. Ali, acho que fica a Casa Brasileira, uma coisa assim. Bem lindo, olha lá, por ali. Por ali tem lojas de instrumentos musicais, pessoal. Se você quer comprar um instrumento musical, vá lá. O comércio aqui foi bastante abalado. E essa calçada era muito movimentada. Aí, com a obra, ficou assim, isolado, né? Um deserto, mas... Aí, quando a obra estiver boa, as coisas vão voltar ao normal. E por trás das grandes lutas estão as grandes conquistas. Então, eu sei que é um momento difícil para os comerciantes. Há pessoas que não têm empatia, que acham que todo mundo sempre está super bem, sempre está no verde. Só que a pessoa tem que pagar aluguel, pagar funcionários e tal. Todos enfrentam dificuldades, né? Então... Mas Deus vai dar vitória. Ali, olha. Tem uma M festas. Ontem, salvo engano, é ontem. Não. Um dia desse, ele estava concretando aqui, olha. Essa parte aqui. As lojas ali do outro lado também estão funcionando normalmente. Tem uma banca ali, Vilé, olha. Lá, lá no Banco de Vilé, ela faz um lanche super da hora. E o prazo para a obra toda ser terminada, segundo o Imbanês, é final deste ano, que assim seja. Obra gigantesca, que vai beneficiar milhares e milhares de pessoas. Olha, acho que isso aqui faz parte, se eu não me engano, da tubulação. Da água que... Da drenagem, né? Da água que vai... É... Parar ali, lá no Corrego Taguatinga, olha. Tá vendo? Aqui era o antigo viaduto. Apertei, vai passar aqui pro cima. Aqui é a feira dos importados. Olha, o estacionamento muito amplo. Tem tudo que você precisar, tem aqui. Então, vai lá fazer compra. Você vai ser muito bem recebido. Ali é Sandu Sur, do outro lado, Sandu Norte. É mostrando detalhadamente, olha. A obra ali. Está avançando bem, graças a Deus. É uma obra muito complexa, né? Às vezes a pessoa pensa, ah, é só cavar um buraco, meter concreto e pronto. Não. É uma obra do lado de prédios altos, bem do lado do metrô. Então, tem toda a tecnologia envolvida. Um abraço e os parabéns, não só para os engenheiros, mas também para os operários que estão ali no sol dia e noite, motoristas, que sem eles também a obra não sairia do papel. Então, um abraço a todos. Todos estão de parabéns. Todos sem exceção. Exceção. Está evoluindo, está evoluindo. Está chegando no fim a obra. Começou em julho de 2020. Olha lá o condomínio. Acho que é Novo Itá. Um abraço pessoal lá do Novo Itá, aquele prédio grande ali. Está sempre acompanhando aqui no canal. Futuramente serão três fáceis. Três fáceis por baixo, né? Por dentro do túnel. A pessoa vai passar direto. Então, já sei nem PTG. Parece doideira. Mas, mesmo com esse desvio aqui, tenho que dar a volta toda. O trânsito está menos pior do que antigamente. Antigamente, como eu costumo dizer, já teve vezes que eu fiquei meia hora para sair daqui de sentar gotinha de carro, do engarfamento, os semáforos. Nossa, era terrível. Então, é isso aí pessoal. Encerrar o vídeo, né? Com essa bela imagem, da bela Taguatinga. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as suas notificações, compartilhe o vídeo. Deus abençoe a todos. Fui. Transplantas. Olha lá. Fazer uma visita. Compras. Não... 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 É isso aí. E aí Amém.